Me largue, viu, véi? Senhoras e senhores, essa é a música do verão, tá? Vamos, 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 vamos! Eu já falei pra você, deixar de marizia Eu quero ver você na coreografia Como é que é? Eu já falei pra você, deixar de marizia Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar largadinho Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Largadinho, largadinho Se você quiser, pode dançar largadinho Largadinho, largadinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Largadinho, largadinho Até o chão, vá Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa Tchau, tchau, entre na onda Rádio de fita, lá na galboa Tchau, 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 tchau Let your body loose, let your body loose Move your arms around, let's get barely good cook cup Venha, 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 venha Só o largadinho istonca Martale Venha, 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 venha Só o largadinho Oh O que tem que ter feito com o meu Deus? Não deve ter feito com o meu Deus Largadinho, largadinho É no balanço do vento dançando gostosinho Largadinho, largadinho Se você quiser pode dançar largadinho Largadinho, largadinho É no balanço do vento dançando bonitinho Largadinho, largadinho Até o chão, mamãe, vá! Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima Em cima, em cima Que eu balanço A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Filha lá na campoa Pra dar um desse sucesso Se espalhar na cidade A galera todinha já sabe Dançar o largadinho Ou se você quiser pode dançar largadinho Largadinho, largadinho É no balanço do vento dançando gostosinho Largadinho, largadinho Se você quiser pode dançar Largadinho, largadinho É no balanço do vento dançando bonitinho Largadinho, largadinho Se você quiser pode dançar Venha dançar, venha dançar Venha dançar o Largadinho Venha dançar, venha dançar o Largadinho